Bom, olha gente, cinco foragentes da justiça foram incluídos no baralho do crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. São acusados de homicídios, tráfico de drogas, crimes de torturas e porte ilegal de armas de fogo. Marcos Henrique tem mais detalhes pra gente sobre esse atualizado carteado da bandidagem. Com você Marcos, mais uma vez. Pois é, Cazé, homens que colocam um terror no ditado popular, nas comunidades, bairros de Salvador e também no interior do estado. Eles ocupam os naipes de ouro, copas e espadas no baralho do crime. Entre eles, ocupando a carta de oito de espadas, Diego Barreto Silva, conhecido como Diego Cigano, é apontado como participante da chacina de quatro ciganos em Feira de Santana, em agosto de 2023. Ele também é acusado por homicídio do cigano Lomar Barreto Cabral, ocorrido em outubro de 2023, no município de Rafael Jambeiro. Três dias depois, ele ordenou a chacina de seis familiares de Lomar, em Jequié. A carta nove e dez de espadas passam a ser representadas por Leandro Salvador Melo, conhecido como Dodô, e por Gilmar Souza Silva, mais conhecido como Vaqueiro. Os criminosos estavam reclusos no conjunto penal de Paulo Afonso, onde cumpriram pena por diversos homicídios cometidos no município, quando fugiram em junho de 2023. A carta valente de copas passa a passar para Fábio Maciel da Silva, conhecido como Galo ou Galo Preto, líder de uma facção criminosa que atua nos bairros de Tancredo Neves, Engomadeira, Estrada das Barreiras, aqui na capital baiana. O foragido possui mandado por homicídio. Finalizando as cartas, valente de ouros, que passa a ser representada pelo criminoso Geovane de Almeida Oliveira, conhecido pelos vulgos Oni, pai, paizão e homem. Chefia uma facção criminosa em Barra do Choça, no interior da Bahia. Oni está ligado a diversos crimes que refletem a sua trajetória por violência e atividades ilícitas. Os homicídios possuem a seu desfavor 12 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídios, ocultação de cadáveres, porte ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, crimes de tortura, entre outros. Para você que sabe a localização desses homens que estão agora no baralho do crime, você pode entrar em contato com o 181, que todas as informações passadas, todas as pessoas que estão ligando, é com sigilo total pela Secretaria da Segurança Pública. Volto contigo, Cazé, e mais cinco homens ligados aos crimes de tortura, tráfico de drogas e, principalmente, essa violência que vem tomando conta do estado da Bahia nos últimos dias. Volto contigo no estúdio. Valeu, Marcos. Obrigado. É o carteado da bandidagem. Mudaram, principalmente, os valetes de copas, enfim. Valente é a bandidagem aí, enfrentando, infelizmente, muitas vezes a polícia com valentia e deixando a gente assustado o tempo inteiro aqui. Enfim, está o carteado atualizado. E, como falou Marcos Henrique, qualquer informação que você tenha, está aí. Eu disse que denúncia 181. Pode ser denúncia feita de forma anônima, como você está vendo. Não precisa se identificar. Olha aí, está vendo o Diego Barreto da Silva, homicídio. Gilmar Souza da Silva, também homicídio, atuando aí em Paulo Afonso. Tem mais para a gente mostrar, para as pessoas ficarem atenadas. Leandro Salvador Mello, homicídio também, atuando em Paulo Afonso. Disse denúncia 181, conhecido como Dodô. Tem mais dois, vamos mostrar. Fábio Marcel da Silva, homicídio também, atuando em Tancredo Neves, em Gomadeira, Estrada das Barreiras, conhecido como Galo, Galo Preto. Tem mais um procurado aí. Giovanni de Almeida Oliveira, tráfico de drogas, homicídio qualificado, porte legal de armas, conhecido como Onipay, Paizão ou Homem. É mole? Barra do Choça, Bahia.